Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos Elias, o Map. Eu quero falar um pouquinho sobre o BRT Simulator, o simulador de ônibus que eu tô construindo na Unit 3D. É um jogo feito do zero, não é um mod pra outro game, beleza? Quero falar um pouquinho sobre o game, sobre o futuro dele e sobre os próximos passos. Primeiramente, quero agradecer a você que fez o pagamento, uma contribuição aí a partir de 15 reais. Deu uma força tremenda mesmo, valeu, né? Juntando a grana do pessoal, eu consegui dinheiro pra comprar a placa de vídeo. Então, porra, obrigado mesmo, vai dar uma força danada, né? Essa placa de vídeo vai ajudar bastante aqui nas renderizações, porque ela tem mais memória e também é uma arquitetura um pouco mais atual. Não é uma placa top, top, né? Ela é da linha mais de entrada dessas placas aí da série 1050. É a da série 10, na verdade, né? Que é 10 e depois 2 números, enfim. Eu peguei a 1050 Ti. Deve chegar aí na semana que vem, se der azar um pouquinho na outra ainda, mas espero que dê tudo certo. É um modelo aí, uma configuração... Tipo, é top se você comparar perto das placas, tipo aquela GT, né? Mas entre as GTX da atualidade, ela é uma das mais basiquinhas até. Tem o modelo de 2 GB e o de 4 GB. Eu peguei o de 4 GB. É a 1050, a 1050 Ti. Tinha uma diferença ali de uns 100 reais, mais ou menos, pra 1050 sem o Ti. E como a Ti tem alguns CUDA Core a mais e mais 2 GB de memória, eu acho que vai ajudar bastante na renderização do Blender e também na própria jogabilidade, né? O cenário grande, cheio de prédio, cheio de textura. Ter mais memória ajuda bastante, porque não precisa ficar carregando e descarregando, carregando e descarregando. E no caso da Unity, meu jogo vai ter versão 64 bits, chupa o MSI, né? Ou seja, ele vai conseguir carregar mais do que 4 GB de dados na memória. Coisa que o MSI não pode, porque o MSI é apenas de 32 bits. Então, se você tem um mapa muito grande no MSI e começa a carregar muitas texturas, chega uma hora que ele começa a dar textura branca, para de carregar as texturas, buga, trava, enfim. É uma limitação do jogo, né? Não estou aqui querendo criticar ele, mas é uma limitação, é fato. O MSI é um programa de 32 bits. No caso da Unity, ele vai ter potencial para usufruir melhor o hardware que você tem. Então, se você tem uma placa de vídeo com mais memória, provavelmente o BRT Simulator vai poder aproveitar essa memória para rodar aí com mais gráficos, com cenário mais distante, visível, com mais objetos carregados, mais carros, mais pedestres, etc. Coisa que no MSI fica complicado, mesmo num PC top. Enfim, valeu pela força, obrigado mesmo pelo apoio de vocês. A campanha segue em aberto, eu vou juntar dinheiro ainda para outras atividades, quem sabe melhorar o PC, talvez colocar mais memória RAM, né? Ou então comprar outros HDs e tal. Enfim, eu vou continuar com isso em aberto. Os meus mods para o MSI são grátis, a fase beta eu entrego para os colaboradores. O pessoal que dá uma força, joga antes de todo mundo, ajuda a definir algumas coisas para o modelo, sugere correções, erros, melhorias e tal. E quando está pronto, eu lanço para todos de graça. Agora chega de falar de MSI, vamos falar do BRT Simulator. Enfim, nesses dias, pelo menos em um mês, 40 dias mais ou menos, eu estou trabalhando exclusivamente no jogo. Tipo assim, eu parei de fazer minhas outras coisas, eu organizei meu tempo aqui e vou trabalhar bastante no game. Eu vou trabalhar no sistema de AI, o tráfego aí dele, eu quero deixar ele mais inteligente e mais expansível. Não que ele seja burro, é que ele está em construção, então não está pronto, falta muita coisa. E eu quero fazer uma parte dessa muita coisa, entendeu? Os carros seguem um caminho, você vê eles passando e tal. E eu quero fazer eles seguirem vários caminhos, eles subirem pontes, viadutos e terem semáforos. E também animar as luzes dos carros, seta, farol e tal. Coisa que não está animada. Então eu vou estar fazendo isso aí nos próximos dias. O sistema de tráfego aí deve ter um salto, um salto radical perto do progresso atual dele nos próximos dias. E também, outra novidade, é a versão para Android, a versão mobile do game. Eu sempre me bato para falar mobile, mobile, né? Mobile, mobile. Enfim, é tipo mobile mesmo. A versão para celular e tablet. Eu estou pensando ainda no esquema de lançamento, mas, sei lá, dá a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acham? Eu estou pensando em fazer uma coisa diferente. Eu vou, tipo, lançar uma versão mais simples, tipo com um mapa de tutorial, um mapa curtinho, sabe? Para a pessoa poder sentir os controles e dar um feedback de como o game está se comportando. Poder ver aí, testar com várias pessoas, né? Rodando nos mais diversos celulares. Aí eu já vou estar também trabalhando na questão de otimização, para fazer o jogo ficar o mais leve possível. Embora tenha em mente que não dá para fazer milagre, né? Um Galaxy Y da vida não é o público-alvo desse game. A minha meta é um Moto G para cima. Então, tipo assim, eu até peguei um Moto G agora só para o game. Não é um celular de uso pessoal. É um celular destinado ao jogo. Então, tipo, nem vou sair com ele na rua. Não vou colocar meus dados pessoais. Tipo assim, eu vou, né? Somente o jogo ou meus apps depois. É um celular que, tipo, é dedicado ao jogo. Ele não é meu celular principal. Eu peguei um Moto G de primeira geração. Que é para garantir que quem tem um Moto G, o jogo vai rodar legal também. E tem muita gente que tem um celular melhor do que um Moto G. Porque o Moto G1, ele já é meio antiguinho, né? Ou seja, se ele rodar no Moto G, ele vai rodar na maioria dos celulares atuais. No Moto G2, 3, 4 e vários outros aí. Pelo menos eu espero, né? Então, como modelo de referência, eu peguei o Moto G. Eu acho que vai ser interessante. Eu analisei vários modelos e o Moto G é um dos mais populares no Brasil. É um modelo que ditou algumas regras no segmento intermediário. Então, eu acho que é justo otimizar o game o máximo para esse celular. Naturalmente, quem tem um celular mais top vai conseguir aumentar a quantidade de carros e pessoas. É uma coisa que pesa bastante porque são muitos modelos, animações e texturas. E isso tudo consome memória, consome processamento. Não tem jeito. Então, não adianta você ter um celular basicão e querer lotar de coisa. Não é coisa que você pegar um Pentium 2 e querer rodar GTA V nele, né? Não dá. Enfim, o game vai ter bastante progresso no sistema de tráfego e a versão para celular está sendo trabalhada. Talvez eu vou ter que trocar os humanos. Eu vou pegar um pack de humanos mais simples. E os carros também da versão do celular vão ser um pouquinho mais simples. Mas eu espero que a jogabilidade fique legal. Vendo os outros jogos de ônibus para o Android, na boa, eu acho que eu consigo fazer algo melhor. Porque tem muito jogo ruim, né? O jogo de ônibus no Android é meio zoadinho, sei lá. Eu não estou desmerecendo o trampo de ninguém, mas tem muito jogo que o objetivo do cara que fez é só ganhar dinheiro. Ele não gosta muito daquilo, parece. Ele faz 500 jogos, todos eles lotam de propaganda. O objetivo dele é ganhar dinheiro. Não está errado, mas o jogo sai uma bosta, né? É ruim. Então, assim, eu veria o dinheiro como uma consequência. Se der certo, ótimo. Mas eu estou fazendo em primeiro lugar porque eu gosto. Quem conhece sabe o quanto eu gosto de ônibus. Não é de hoje. Eu tiro fotos. Eu dedico o site no msi.com.br aí. Desde antes de eu fazer mods, né? Eu nem sabia modelar ainda. Eu já tinha feito o site para hospedar os mods. Os mods do Brasil, que antes o pessoal divulgava bastante no Orkut, né? Enfim. Depois eu comecei a modelar e fiz vários tutoriais. Enfim. É uma coisa que eu amo. Não tem jeito. O ônibus está no sangue. Então, a paixão pessoal fala muito alto. Quando a gente gosta de uma coisa, acaba fazendo o melhor, né? Eu tenho consciência também de que a gente não pode esperar muito do BRT Simulator. Porque é tipo o meu primeiro game mesmo de verdade. Então, assim... Eu vou tentar deixar o mais legal possível, mas tenha consciência de que eu não vou acertar necessariamente de primeiro. Então, talvez o jogo vai ser mais ou menos. Mas uma versão 2.0 pode ser melhor. Ou quem sabe depois renomeado com outras propostas e tudo mais. Pensa nos quadbús e no PBC, o Millennium 2, que eu fiz, o Mondego. Veja o salto de qualidade. Eu acho que com o jogo pode ser a mesma coisa. O inicial, a gente não pode ter uma... Como dizer? A gente não pode esperar muito de uma coisa que está ali, né? Sendo a primeira experiência. A gente vai melhorar aí com o tempo. Então, assim... Eu vou fazer o melhor possível. Eu estou dando o melhor de mim nesse game. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho consciência de que vai ser um progresso. Vai ser uma evolução. Então, se o jogo ficar ruinzinho no começo... É... Vamos devagar. Com certeza ele vai dar uma melhorada. A minha meta é ter um simulador de ônibus bem legal, mesmo que demore 15, 20, 50 anos. Posso estar velhinho se eu ainda conseguir enxergar e mexer no computador. Mexer os dedos e conseguir ver e sentir o ônibus lá. E eu vou tentar fazer o jogo. Fazer o simulador. É... Só para comparação, eu tenho 30 anos hoje, tá? Nem mais nem menos. Estou com 30. Dá aquela crise dos 30. Acho que é isso que dá minhas deprêvios. É a crise dos 30 mesmo. Enfim... É... É isso. Eu estou muito empolgado com o projeto. E por esses dias estou trabalhando bastante nele. Eu vou terminar os ônibus para o Messias. Eu não vou deixar abandonado, naturalmente. Milênio 2 teve o beta recente aí. Eu estou fazendo os detalhes no piso dele também. Tipo assim, eu estou separando horas. É... Um pouquinho de horas para o mod do MSI. Um pouquinho... Bastante horas, na verdade, para o BRT Simulator. É... Teve um pessoal que pensou que eu desisti do jogo, né? Porra, em novembro, dezembro, o Marcos parou de mexer no BRT Simulator. É que eu fui honrar meus compromissos, né, galera? Eu tinha prometido o Mondego para vocês. E eu lancei o beta do Mondego para os colaboradores. E fiquei mexendo no BRT Simulator. E cadê o Mondego? Marcos, cadê o Mondego? Todo mundo perguntou, cadê o Mondego? E o Renequen? 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 Paga nós, mano. Eu gosto dessa breja. Paga a gente aí, ó. A propaganda de vocês está aí aparecendo, né? De graça. Que eu peguei do Savoy sem querer. Enfim... É... Então, assim, eu... Em novembro, eu peguei para terminar o Mondego. Então, eu me foquei bastante. Pode ver que o mod ficou legal. Um monte de gente elogiou. Tem seus defeitos? Tem, mas... Tipo, ficou muito legal a modéstia à parte. Então, assim, em novembro, eu fiz de tudo para terminar o Mondego. E já iniciei o Millennium 2 em seguida. Então, assim, eu tive... É... O BRT Simulator ficou meio pausadinho naqueles meses. Mas isso não é de todo ruim. Porque os modelos que eu fiz, eu quero colocar nesse jogo também. Caio, autoriza nós aí, hein? Mais pra frente eu vou entrar em contato com a Caio. Eu mandei uma mensagem já, mas... Tipo, ainda não está certo as negociações, né? Vamos ver aí quem sabe depois... Se rola uma autorização para incluir os ônibus da Caio no jogo. Se não autorizarem, aí, né? A gente coloca outras encarroçadoras ou os fictícios da Map. Sim, eu pretendo ainda fazer ônibus fictício. Mas, no momento, não. Bom, é isso aí. O pessoal está no ponto ali. O ponto lotado e não passa nenhum busão, né? Ainda não tem o sistema de aís dos ônibus. Mas vai ter. O ônibus aí vai chegar, vai parar no ponto, vai pegar a pessoa e tal. No jogo final, essas coisas eu quero. Então, é isso aí, galera. Eu vou nessa, senão eu fico enrolando e falando, falando, falando e nunca paro, né? Valeu mesmo pelas contribuições. Vou deixar o link na descrição. Se você gosta dos meus projetos, se você acredita no meu potencial, se você quer ver esse jogo, né? Pronto, o quanto antes. Faz lá um pagamento a partir de 15 reais. Se você puder fazer um pouquinho mais, vai valer muito a pena. Porque pouca gente paga. É Brasil. Você sabe como é. A maioria das pessoas quer tudo de graça. Quer tudo, né? Na pirataria. E, assim, apoio para coisas artísticas desse tipo é muito difícil no Brasil. Então, sei lá. Se você puder compensar uma parte das pessoas que não fazem contribuições, eu agradeço mesmo de coração. Inclusive, na campanha da placa de vídeo, algumas pessoas pagaram, é, doaram, né? Contribuíram com 50 reais. Então, é uma meta, assim... A meta da placa de vídeo, acho que foi atingida, basicamente, por essas três, quatro pessoas que pagaram 50 reais cada. Obrigado mesmo. Não, não vou citar o nome aqui para, eventualmente, não comprometer. Não sei se eles querem, mas... Valeu mesmo pela força. Valeu demais. Ajudou a tornar o objetivo mais rápido. Eu pensei que ia demorar, mas, né? Até que foi rapidinho. Consegui aí a meta da placa de vídeo. E vai vir muito mais mods. Enquanto o jogo não ficar pronto, eu vou lançando os ônibus para o SE, vou lançando os mods livres para a conversão. Ou seja, se eu não tiver tempo para converter, eu vou lançar os 3D e quem quiser depois converte para o SE. E vem mais coisas, vem mais tutorial de Blender também. Eu estou separando uma pauta para gravar tutorial de Blender. Logo, logo, vem aí para o site, né? Para o explorando.com.br e aqui para o canal do YouTube. Bom, chega de falar, né? Reineken, paga nóis. Paga uma breja aí para nós que eu mantenho a propaganda de vocês aqui. Senão, depois eu vou ter que tirar, né? Não dá. É isso aí, pessoal. Valeu. Agora sim, eu fui. É nóis. Fui. Valeu. Tchau. Nossa, eu estou animado. Eu estou empolgado. Eu vou continuar editando o projeto aqui. É, mexendo no sistema de AIS. Eu quero o jogo bem louco, hein? É, e logo, logo no Android. Curte lá, BRT Simulator no Face. Quando sair a versão para o Android, vocês vão ser notificados. Marcos, carai, para de falar. Chega, já falou demais. Tchau.